Tá aí a moto, banco customizado, rabeta customizada, pintura fosca, suporte de placa também customizado, escapamento pintado, pintura alta temperatura, motor também todo pintado, alta temperatura. A nossa marca da garagem de customização, pedaleira de comando avançado, guidão rebaixado e mais largo, retrovisor também embaixo de guidão, para-lama também customizado, protetor de bengala, pneu maior na frente, pneu 9090. Piscas também customizados, pontinho, filé.